Música Buenas, aqui é Paluacha com mais um vídeo de Paluacha Craft E pra começar esse vídeo eu vou mostrar minha fazenda Que foi de onde eu parei no último capítulo E lá, lá, lá está minha fazenda Opa, quanta vaca aqui Nossa, as vacas estão pulando Morre Isso não tinha acontecido ainda das vacas conseguindo cirurgia Então, eu vou dar uma limpa nessas vacas Tem vaca demais Tem que fazer pela metade Isso aqui deve matar os filhotes Nossa, que tem um monte de fogo São quantas vacas pegaram Opa, acho que é melhor isso aqui É muita vaca, galera É só Os espadinhos não são filhotes de crescerem, mas Isso foi só porque as vacas que eu peguei no último episódio Tudo isso aqui, meu Deus Tudo isso aqui, meu Deus Ah, eu estou matando os filhotes também E olha, eu vou dar uma limpa Vou dar uma limpa Um pouquinho Cadê a minha? Vou dar uma limpa Vou dar uma limpa Vou dar uma limpa E eu acho que agora eu vou completar Enxente aqui Tá? Vou dar um pouco esticado pela falta de espaço Não consigo ver tudo Ela está bem ocupada Nossa, não acaba muito assim Estou com essas duas vacas aqui Meu Deus Chega de matar vacas Afinal, eles vão demorar um tempo Alguém segundos e depois Parece que não fugir Vamos matar essas vacas aqui Olha Olha O Raul Estão só soltos por aí Opa Ixi Acabou minha espada Vamos então fazer uma espada no hobby Para terminar de pegar o couro Nossa, um pack de couro ali Não sei quanto de carne Quase dois packs de carne Um aqui Dois ferros Se sente Na verdade eu acho que tem uma espada jogada em um cano Algum baú Porém Vamos Vamos Com essa espada mesmo Nossa, quase levei o quarenta e dois quando comecei o vídeo Quer dizer Trinta e três Só falta um pouquinho de experiência para chegar no T3 Então dá muita experiência com a fazenda Ué, não dropou nada Eu vou Lava aqui Você não pode matar meus porcos Os porcos tem que reproduzir A gente tem que prender eles Um espacinho especial para eles Na verdade, a única coisa que me preocupa é pegar a cola Pra fazer o enchente Uma chamada de milhares Desmaios de limite Fazer a espada Dois ou três, ou seja, qual que é o máximo Filho da mãe Opa, leve o 40 Eu ainda não fiz galinha Peguei galinha Pra botar na minha fazenda Eu sei que... Eu tava olhando Ou eu ando um pouquinho pra lá com minha fazenda Ou eu puxo tudo um pro cá Pra fazer mais trigo Porque vai muito, muito trigo Pra manter Pra fazer a reprodução de vacas É um bicho que come Que nem doido Vamos, vai aqui Nossa, ali só uma porrada Cadê, cadê? A gente tá caindo tudo Pra você ter ideia Fiquei uns... Uns quatro dias jogando Pra conseguir fazer tudo Toda essa fazenda Um depois do outro Não vai ser tão esparso Assim Mas Eu fiquei Alguns dias jogando Pra ter tanta vaca Assim Porque eu tinha um casal E tive que fazer muitas Outras depois, né? E eu prendi elas Porque facilita a minha vida Pra reproduzí-la E pra matá-las depois Aí não tem risco em matar o resto Por exemplo, a ovelha tá Tá legal De ovelha Segura só a ovelha Nossa, tá Mais do que legal Falta umas ovelhas marrom Eu consigo ovelha marrom agora Quase fazer um cercado Para as ovelhas Ainda dá pra fazer o secar Tudo pra cá Não vou fazer tão perto Aqui Aí faço As divisórias melhores E aí não precisar E aí não precisar Soportar O artigo aqui mais Nossa, deu Deu aqui pra like Aí, vamos E vamos fazer Para o que interessa Nesse vídeo Na verdade nem era o instinto A ideia é fazer Outra coisa Mas vamos Como Eu tava guardando Um monte de coisa Eu tava preparando Vários vídeos seguidos Né? Ahn Vamos lá Vamos botar aqui Pra cima Pra cima E pra cima Opa Ué? Como é que faz o livro? Ixi Já esqueci Ai, ai Deixa eu ver aqui Eu fiz no último vídeo Gente Já esqueci Como é que se faz Deixa eu ver aqui No meu aplicativo Como pode Uma pessoa Durante o vídeo Esquecer Como é que se faz Um book The books on the table Ah, é só um Então vamos lá Hum Vou ter que fazer mais Deixa eu ver Deixa eu ver Mais cana aqui Tudo de cana Ih, foi toda minha cana Vou dormir Vou pegar mais cana lá Pra poder fazer mais livro Toma A fura da minha espada Estranho Tem bicho aqui perto Geralmente não tem Vamos lá pegar Mais cana Ah Aqui ó gente Eu tava Meio tediado Dei uma embelezada Que tirei o morro Lá de cima E comecei a embelezar Aqui em volta Montei minha ponte A coluna Eu não substituí Pela seca Porque a A seca na água Ainda não foi corrigida Que fica aquela Aquele ar em volta Né Então ó Fiz todo o caminhozinho Até aqui E continuei com as Colunas Né Nossa Detona Opa Creeper Vem Creeper Vem Creeper Vem Só falta Eu olhar pro Creeper E não olhar pra trás Vem Creeper Aí Deixa eu ver se não tá ficando nada pra trás Vamos recolocar aqui Já que eu arranquei dois Um Dois Vamos pegar Toda A clana Opa Eu falei pegar toda Mas não tanto assim Detonei com a fazenda Na verdade Isso é um jeito de coletar automaticamente Isso Bem legal Não sei se eu cheguei a gravar numa outra série Fiz uma fazenda disso Só que eu usava o Build Creeper pra coletar automaticamente É bem fácil Só botar Dá pra fazer com água né Aí depois vai lá embaixo E coleta Botar pistão aqui no segundo andar E ativar ele na hora Aí ele vai Ser coletado Ah Cai Minha casa na árvore Que não tá completa Tem que completar ela ainda Só que agora eu tô dedicando meu tempo a fazer meu castelo Deixa eu ver Eu acho que não tá hardcore É Por isso que eles não quebraram nada Tem que fazer porta de ferro Ok Vamos botar a cana Olha Deu quase três packs Aí Não sei se é maneiro do Note Ah Me deu direitinho De Botar Essas configurações meio bizarras Aqui Aqui O couro Cadê o couro? Ih Faltou couro Beleza Agora Madeira Madeira Aqui E aqui E mais um Vamos subir E vamos ver Como é que vai ficar Aqui em cima Vamos só testar Ainda tá pouco Ok Mais um Pra cá Vamos começar a fechar Aqui Já acabou? Ó Já vai level 15 16 Já tá na metade Do que deveria ser Então Eu vou ter que fazer mais vacas Fazer elas reproduzirem mais um pouco Quando encher de novo ali Eu consigo completar aqui Eu acho Eu acho Beleza Eu vou gastar minha experiência Só que vou gastar com Um level alto O que que eu fiz? Eficiência 3 Minha espada já Tá bem gasto Eu queria usar na espada Deixa eu ver Minha madura também tá bem gasto Mas vou usar no Vamos ver aqui 15 Perfeito Proteção 2 Só pra garantir Porque Eu sei que vou morrer Eu sei Nada vai impedir De morrer Porque eu sei que vou morrer Então Agora eu vou mostrar a vocês Outra coisa legal Que é o Bling Vou pegar Só um Desses Ó Deixa eu ver se tem vidro Não Então Vamos pegar aqui Um pouco de terra Vamos voltar pra Areia né Então A gente faz vidro Primeiro Então Vamos fazer um vidro Enquanto vai fazendo vidro Eu vou lá no Nether Rapidinho Pra mostrar pra vocês O que eu fiz lá Que eu Continuo a minha aventura Então Já volto Aí galera De volta aqui E Eu andei Pelas Nossas Ruínas E fiz uma fazenda Aqui Porém Eu tenho que ficar aqui parado Durante duas horas Pra Poder coletar tudo Então Não vou ficar aqui parado Pra coletar Não tem nenhuma Pronto Então Fiz a fazenda De Nether Quando ela chegar no No último estágio Que é um cogumelo Que fica com pintinhas Brancas É o estágio Que está maduro Problemas Ele só pode ser Contado no Nether E tem que ser Sobre a Centro Sul Que é essa Tipo Areia Tipo Areia movediça A cidade é um Barro Desgraçado Que tem aqui Eu vou aqui Pegar Esse é o estágio Maduro Delas São três estágios Esse Quanto planta O segundo E o terceiro Ou são quatro Vem Enfim Eu vejo aqui Treze Então acho que são as três Lá atrás tem mais uma Eu não vou coletar Vamos voltar lá Pra fazer Eu tenho Uma reserva Então vou levar Pra caso Ter algum problema Vamos voltar pra lá E eu vou continuar De onde apareceu Então voltando aqui Então Quando você pegar E achar o Netwatch Faz uma fazenda Tenho bastante mão Aqui eu tenho um pack E São dois itens básicos Que vocês vão precisar Pra Pra fazer Poções Netwatch E o Blazehood Vou pegar um Aqui Pegar E Pé Aí Umas pedrinhas Se botar Eu não vou fazer Vou fazer Mais Não Não vou fazer Só mostrar Três pedras Um Blazehood Vão fazer Um Brain Stand Não sei tradução Tipo uma mesa Encantamento Pra poção Na verdade Então volto pra lá Depois Nós vamos pegar o vidro E vamos fazer Três glass bottles Um pote De vidro Aqui eu vou pegar Aí você pode escolher Ou ir caminhar Até onde lá tem água Ou sempre manter Estes caldeirão Por perto Pra pegar água Esvaziei Um terço dele Cada caldeirão Desse Dá três Water bottles Então vamos botar Então vamos botar lá Pra dentro Deixa lá E aqui está O Bling Eu já botei água Já deixei preparado Ó Water bottle E vamos botar Um metal wart Pra preparar a poção Opa Vamos preparar a poção Opa Eu botei tudo? Não Só um Ó Ele vai Enchendo aqui Vai Fervendo E Com a água E vai Sair a famosa Alphard Potion Ou seja Uma poção Sem efeito Ok Agora Eu vou ensinar A vocês O ideal O perfeito Pra gente ir pro Nether Que é Que é Fazer a poção De fogo Pra isso Eu preciso Puxar minha Wiki Boa Deixa eu Puxar minha Wiki Porque Eu esqueci De treinar Aqui É a poção De far Resistance Pra isso Vocês vão precisar De um Blaze Hood Eu já tenho Aqui pronto E slime Balls Slime Balls O que Vocês vão Fazer Vamos pegar O Blaze Hood Vamos Tras Uma Emblaze Powder Que é Pod De blaze Vamos Pegar O Pod De blaze E botar Junto Vai Fazer O Magna Cream Magna Cream Se não me engano Também Dropa Do Slime Da lava Slime Lava Slime Esqueci agora O nome Bem O slime Que é de lava E vamos Botar ali Em cima Que agora Vocês vão Ferver Com Magna Cream Quando preencher Vocês vão Fazer Uma Poção De Resistência Ao fogo Vai mudar O nome Dele Para Poção De Resistência Ao fogo Aqui Também E Para Os Viciados De Plantão Há um Jeito Para Estender O efeito Da Poção Que é Usando A Redstone Uma Redstone Vai Duplicar O efeito Da poção Deixa eu ver Aqui Não me diz Na minha Wiki não diz O tempo Nós vamos Descobrir Usando Isso Então De Três Minutos Vai Para Oito Minutos Mais Que o Doble Tempo Então Isso aqui Os ingredientes Vou ter Que tirar Daqui Porque Tá ocupando Espaço E Três Para Oito Então Temos Um Baú Que Cheio De Poção De Resistência Fogo Muito Bom Para Lutar Contra Os Blazers Ou Até Para Minerar Para Quem É Meio Boca Aberta Assim Que nem Eu Deixa eu Ver Não Dá Botar Dois Baús Aqui Eu Não Sei Onde Vou Botar Agora Esses Itens Aqui É Uma Base De Vamos Fazer Uns Quatro Baús Eu Vou Botar Esses Baús Deixa eu Ver Onde Aqui Em Cima Eu Vou Tocar Aqui As Coisas De Encantamento Fica Perto Da Redstone Mesmo Aqui Vou Colagar Minha Carne Tem Um Monde De Carne Já Para Cozinhar 3 Packs Porra Quase 3 Packs Tô Tô Inventar Muito Cheio Vou Deixar Ali Jogado Por Enquanto Não Vou Usar Ele Só Que Eu Não Tinha Visto Esse Detalhe Antes Vamo Pegar Mais Madeira Cadê Ela Vamos Fazer Tudo Que Pode Com Esses Livros Ó Deu Só Tink Também O Problema É Que Agora Eu Não Tenho Mais Opa De Noite Eu Não Tenho Mais Experiência E Tem Algum Monstro Aqui Perto Filho Da Mãe Ah Tá Aqui É Isso Desce Agora Eu Acho Que Consigo Dormir Não Não Consigo Vamos Fazer Um Ataque Por Cima Dele Vamos Voltar Pra Dormir Pronto Eu Quero Subir Ali Pra Botar Os Isk Faltam Tô Esqueci De Botar Tocha Preciso Iluminar Bem Minha Base E Então Isso Isso É Uma Das Poções Que Vou Ensinar Agora Eu Não Vou Ensinar Nenhuma Outra Poção Até Porque Eu Não Sei Estou Aprendendo A Fazer Poção Agora Então Vamos Botar Aqui Esse Livro Deu Agora Vai Tá 30 Agora Vai Tá 30 Só Que Agora Também Não Tem Mais Experiência Pra Ir Tá 30 Então Galera Acho Que Era Isso Nesse Vídeo Eu Mostrei Pra Vocês A Minha Fazenda Hiper Mega Fazenda De Vaca Também Tem Dá Pra Fazer Lã Né Então Temos Uma Mega Fazenda De Lava Sai Daí Enderman Vamos Matar Aquele Enderman Cadê O Enderman Ele Tá Fugindo Nossa Lá Lona Fazenda Vai Vem Me Atacar É Preciso É Minha Próxima Missão Além De Pegar Diamantes Planisca Peguei Bastante Diamantes Já Dá Fazer Duas Uma Peça De Amardura Diamante Dá Fazer Só O Peitoral Tô Botando Para Lembrar O Que Que Posso Fazer Tem Que Fazer Tem Que Conseguir Mais Diamantes Porque Agora Nós Queremos Ir Pro The End Já Temos Todo Básico Que Precisa Agora Podemos Ir Pro The End Nossa Próxima Missão Preciso Matar Endermans E Conseguir Encontrar A Stronghold O Que Vai Ser Um Saco Porque A Stronghold Sempre Fica Longe De Onde A Nasce E Como Eu Minhas Coordenadas Já São Longe De Onde Se Nasce Ué Mudou Minhas Coordenadas Não Eu Estou Longe Z Então Pode Ser Que Seja Mais Longe Ainda Z 718 Então Galera Um Grande Abraço Favoritem O Vídeo Clique Em Gostei Se Inscrevam E Compartilhe Nas Redes Sociais Grande Abraço Galera E Falou